Gretchen planeja deixar o país, após briga com vizinhos e polícia. Vizinhos fazendo manutenção de carros na porta da sua casa, que é um local proibido para parada de veículos, é o que vem incomodando a cantora Gretchen. Quem estaciona ou troca pneus são funcionários e clientes de uma borracharia que fica ao lado de sua casa. E a famosa já fez de tudo para acabar com a situação falou com os órgãos competentes, com a polícia, mas nada mudou. O que foi o estupim de tudo para a rainha do rebolado foi quando até a própria polícia parou na frente de sua garagem e impediu sua saída. Quando a mesma foi tomar satisfação da situação, um dos policiais a ameaçou com uma arma. Se a própria polícia para o carro na porta da minha casa, quem vai me respeitar? Disse e continuou. Vou embora depois do carnaval, mas já deixei tudo nas mãos de minha advogada. Ninguém vai ficar impune. Gretchen já estava planejando passar um tempo em sua casa de Portugal. Seu marido, o saxofonista Esdras de Souza, entrou no mestrado de musicoterapia, mas ela decidiu se mudar de vez, mesmo assim, porque não aguenta mais essa situação. E você, o que acha? Deixe o seu comentário e não se esqueça de se inscrever no canal. Ative o sininho para receber nossas notificações. Por enquanto é só. Muito obrigado a todos. Um abraço do canal Beckerhal e até mais.